Bom, gente, vamos continuar a conversar sobre o contribuinte individual, porque o regulamento, tá? Então aqui, né, é sempre o nosso ponto de partida. A gente está ancorado aqui na questão dos beneficiários, especificamente dos segurados, né, que nós já conhecemos as categorias, tá? Estamos, né, no contribuinte individual, tudo que está aqui no regulamento, tá? Produtor rural, pessoa física, garimpeiro, tá? Quem é o preposto, que é o parceiro e meeiro, o religioso, tá? O brasileiro civil que trabalha, né, para o organismo oficial internacional, do qual o Brasil é membro efetivo no exterior, né? Tá aqui a figurinha de novo, o empresário individual, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, todos os sócios na sociedade em nome coletivo de capital indústria, sócio-gerente e sócio-cotista que receba remuneração pelo trabalho nas sociedades limitadas, tá? O associado eleito para cargo de direção em cooperativa, desde que remunerado, e o síndico também remunerado de condomínios, tá? Quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual ou mais empresas, quem exerce atividade por conta própria de natureza urbana com fins lucrativos ou não, o aposentado que se torne, né, magistrado da justiça eleitoral, o cooperado também é um contribuinte individual, o preso que exerce atividade remunerada não é mais contribuinte individual, ele é agora, se quiser, facultativo, né, se ele quiser pagar a previdência, o microempreendedor individual, todos são contribuintes individuais. Aqui, tá? Essa receita foi alterada, tá certo? E eu aqui não tenho, eu não me lembro exatamente qual é o valor, eu vou olhar para vocês e corrijo na sequência. Então, o microempreendedor individual é o empresário individual, tá? Que paga suas contribuições com valores fixos para fins previdenciários, lembrar que a contribuição dele é de 5%, tá? Muito bem. Optante pelo simples nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática de recolhimento em valores fixos. Aí, quando a gente estiver estudando a lei complementar 123, eu atualizo valores e nós vamos ver aquelas situações onde eu posso encontrar o microempreendedor individual, aquelas situações onde não é possível a empresa ser do simples, a empresa, né, optar nem pelo simples e muito menos ser, né, o indivíduo ser um empresário individual como microempreendedor individual. Vamos lá. Então, aqui nós temos ainda, no regulamento, o parágrafo 15, que diz para a gente o seguinte, enquadram-se nas situações previstas, nas alíneas J e L, que são aquelas situações, tá, de quem exerce atividade por conta própria, de quem presta serviço de caráter eventual, tá, entre outros. Então, aqui eu tenho, tá, como contribuinte individual. Então, o que ele nos diz é que essas pessoas todas são contribuintes individuais, ok? Então, o primeiro contribuinte individual e apresentado é o condutor autônomo de veículo rodoviário, tá? Então, esse condutor autônomo, ele exerce atividade profissional sem vínculo empregatício e ele tem que ser proprietário, coproprietário ou prometente comprador de um só veículo, tá? Esse indivíduo, ele vai ser um condutor autônomo, ele vai ser um motorista profissional, ele vai estar, né, ele é afiliado lá ao sindicato de condutores, ele tem carteira de motorista profissional, tá? E ele dirige um veículo que é dele ou ele é coproprietário desse veículo ou já assinou um compromisso de compra e venda. Então, esse condutor autônomo é um contribuinte individual. Assim como é contribuinte individual aquele que exerce a atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário. Então, o condutor autônomo, ele é um contribuinte individual e o auxiliar de condutor autônomo que é aquele, tá, que dirige um automóvel cedido em regime de colaboração. Então, ele é alguém que colabora com o condutor autônomo, tá? Eles juntos vão, né, fazer um serviço, vão fazer um frete, trabalha em regime de colaboração, não existe subordinação entre eles, tá? Então, ambos serão contribuintes individuais. Então, aqui eu vou ter um motorista com carteira, né, de motorista profissional no inciso 1 e aqui eu tenho outro motorista profissional, tá? Só que um é o condutor e o outro é um auxiliar que trabalha com ele em regime de colaboração, tá? Onde não existe uma relação de subordinação. Também é considerado contribuinte individual aquele que exerce a atividade como comerciante ambulante, tá? Aquele que pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta como comerciante ambulante, tá? Também é um contribuinte individual. Então, o condutor autônomo, auxiliar de condutor autônomo e o comerciante ambulante que trabalha aí por conta própria, todos são contribuintes individuais. Também são contribuintes individuais, trabalhadores associados à cooperativa. Então, os cooperados, tanto aqueles que prestam serviço à própria cooperativa, enquanto cooperados, quanto aqueles que através da cooperativa prestam serviços a terceiros, são considerados contribuintes individuais. Membro do Conselho Fiscal de Sociedade por Ações. Nós já tínhamos visto que nas sociedades anônimas nós encontramos o diretor não empregado, o membro do Conselho de Administração e agora o membro do Conselho Fiscal também é considerado contribuinte individual, tá? Desde que remunerados, esses indivíduos são contribuintes individuais. É aquele que presta serviço de natureza não contínua, por conta própria, natureza não contínua, por conta própria, a pessoa ou a família no âmbito residencial, né, dessa pessoa ou dessa família sem fins lucrativos. Aqui nós temos o ou a diarista, tá? Então, a característica da diarista é que o serviço que ela presta é de natureza não contínua, enquanto o do empregado doméstico é de natureza contínua, tá? Então, o empregado doméstico também presta serviços à pessoa ou à família no âmbito residencial em atividade sem fins lucrativos, tá? Já a diarista presta serviço de natureza não contínua por conta própria, a pessoa ou à família no âmbito residencial, também em atividade sem fins lucrativos. Também temos como contribuinte individual o notário, o tabelhão, o oficial de registros, ou registrador, titular de cartório, que detém a delegação do exercício de atividade notarial e de registro, desde que não remunerados pelos cofres públicos, vão ser admitidos a partir de 21 de novembro de 94, são considerados contribuintes individuais. Então, significa dizer que um notário, um tabelhão, um oficial de registro, um titular de cartório, quando não remunerado pelos cofres públicos, ele é considerado contribuinte individual. Também o feirante comerciante, então, aquela pessoa que na condição de pequeno feirante, compra para revenda produtos hortifruti, grangeiros ou assemelhados. Então, da mesma forma que nós temos o comerciante ambulante como contribuinte individual, o feirante também é um contribuinte individual. Pessoa física que edifica obra de construção civil. Aqui é aquele que tem como profissão a de construtor. Então, ele compra o terreno, constrói a casa, regulariza aquela casa, averbando a construção no cartório e depois ele vende o imóvel todo pronto. Então, a profissão dele é construtor, tá? Ele não quis se constituir como pessoa jurídica, então ele, enquanto pessoa física, ele contrata uma equipe, edifica lá uma casa, faz uma construção e ele regulariza tudo e vende aquela casa já prontinha. Esse aí é um contribuinte individual, tá? Não é aquela pessoa que eu contrato para construir a minha casa. Por exemplo, se eu contratar um indivíduo para construir uma casa, a minha casa, no meu terreno, tá? Eu não vou ter aqueles indivíduos que eu contratei como sendo contribuintes individuais. Eu vou descobrir, quando eu for regularizar essa construção no cartório, quando eu for averbar no cartório, essa construção, o cartório vai me exigir a certidão negativa de débito relativa àquela obra, tá? Porque foi usada mão de obra remunerada, tem contribuições previdenciárias, então tem que provar que não tem débito relativamente àquela construção. Daí eu vou ter que ir na Secretaria da Receita Federal, atrás de uma certidão negativa de débito e para eu obter a certidão eu preciso regularizar as contribuições, caso não tenha regularizado, eu vou ter que regularizar, matricular a obra e regularizar as contribuições. Quando se calculam essas contribuições, eu vou ter um susto, porque eu vou descobrir que as contribuições são todas calculadas considerando a mão de obra utilizada naquela construção como sendo segurados e empregados, tá? Então esse daqui é diferente, esse aqui é a pessoa que ele é um empreiteiro, ele constrói, regulariza a obra e depois vende. Ele é um empreiteiro que vai ter empregados trabalhando para ele, mas ele, construtor, é um contribuinte individual. Também é contribuinte individual o médico-residente, tá? E não é mais essa lei que trata dele. Quando nós estivermos estudando a instrução normativa, nós vamos ver que tanto o médico-residente quanto outros residentes de outras áreas são considerados contribuintes individuais. pescador que trabalha em regime de parceria, meação ou arrendamento, em embarcação com mais de seis toneladas de arqueação bruta, ressalvado, disposto no inciso 3 do parágrafo 14, tá? Então aqui, não sei se eu deixei, eu não consigo fazer desenho de tudo porque a minha coluna dói. Então eu ia desenhar um pescador para vocês, mas eu não consegui. Então vamos lá. Vamos tentar visualizar como é que funciona essa situação do pescador, tá? Muito bem. O pescador, ele pode ser pescador artesanal. E como pescador artesanal, ele vai ser considerado um segurado especial, tá? Então vamos lá. Então pescador artesanal é segurado especial. Pescador que não é artesanal pode ser um pescador empregado de um armador de pesca, tá? Ou pode ser pescador contribuinte individual. Então vamos ver o seguinte. Pescador artesanal segurado especial é aquele que trabalha sem embarcação, tá? Pescador artesanal segurado especial. É aquele que trabalha em embarcação até seis toneladas. Isso está mudando, tá? Existe legislação que considera, né, como artesanal, pescador e embarcação bem maior, mas a legislação previdenciária não mudou, então eu não posso falar ainda dessas alterações que estão em outras disposições que não a Lei 8.213 e o regulamento. Então vamos lá. Pescador artesanal pode ser aquele pescador que trabalha em embarcação até seis toneladas de arca e ação. Nessa embarcação até seis toneladas, eu posso encontrar esse pescador trabalhando sozinho, trabalhando, né, com a família, ou então ele trabalhando em regime de parceria, tá? Em todos os casos, eu afirmo a vocês que sendo a embarcação até seis toneladas, eu vou ter esse pescador como pescador artesanal e segurado especial. Agora, na parceria, existe a seguinte peculiaridade sempre. Eu tenho o outorgante, vamos dizer que o dono do barco, tá? Vai ser o parceiro outorgante. E os demais pescadores que firmaram o contrato de parceria, eu vou chamar de parceiros outorgados. Quando a embarcação tem até seis toneladas, tanto o outorgante quanto os outorgados são considerados segurados especiais, pescadores artesanais segurados especiais. Tudo bem. Quando a embarcação passa de seis toneladas, tá? Vamos dizer que fosse, não é impossível, mas vamos dizer que fosse um pescador sozinho, segurado especial. Um pescador, né, com os seus familiares, né, com os filhos pescando, segurado especial. Agora, se for um pescador, tá, que está trabalhando em regime de parceria num barco que tem mais de seis toneladas até dez toneladas, o que que acontece, tá? Eu vou ter que verificar o seguinte, na parceria eu tenho o outorgante e os outorgados. Barco com mais de seis toneladas até dez, tá? Os outorgados ainda continuam como segurados especiais, mas o parceiro outorgante em embarcação de seis, mais de seis até dez toneladas, vai ser um contribuinte individual, tá? Então, o pescador que trabalha em regime de parceria, meação ou arrendamento, embarcação com mais de seis toneladas, tá, de arqueação, vai ser um contribuinte individual, mas ressalvado que diz nesse, né, parágrafo 14, que é exatamente que no barco, entre seis e dez toneladas, mais de seis até dez toneladas, o parceiro outorgado ainda pode ser segurado especial. E se o barco passar de dez toneladas, eu vou ter os pescadores aí como contribuintes individuais, ou então eu vou ter um armador de pesca com os pescadores na condição de seus empregados, tá? Também é contribuinte individual o incorporador de imóveis, aquele que vai negociar as frações ideais do terreno, né, numa situação de construção sob regime de incorporação. Também temos como contribuinte individual o bolsista da Fundação Habitacional do Exército, contratado em conformidade com legislação específica. Então, vejo que essa categoria do contribuinte individual é complicada, porque eu tenho produtor rural, pessoa física, e tenho dono de cartório. Eu tenho o garimpeiro, mas eu tenho o padre. Eu tenho o médico residente, nem apareceu aí ainda, cadê ele? Vai aparecer o árbitro de eventos desportivos, de jogos, tá? Membro do Conselho Tutelar, tá? É também contribuinte individual quando remunerado, tá? E eu tenho também, quem é que é diferente, tá? Eu posso ir buscar lá a diarista. Então, eu tenho a diarista de um lado, o membro do Conselho Tutelar, o religioso, o árbitro de futebol, o garimpeiro, o médico residente. Então, é uma categoria bem plural, porque ela resultou da fusão de três categorias anteriormente existentes, autônomo, empresário e equiparado autônomo, e essa categoria que no passado existia de equiparado autônomo, ela já era um coringa. Quem eu não conseguisse enquadrar em outras categorias, eu colocava na categoria de equiparado autônomo. E o que acontece hoje é assim, quem eu não consigo enquadrar nas outras categorias, eu coloco na de contribuinte individual. Então, ela funciona meio que pela lógica do sobrante. As outras categorias têm seus integrantes bem caracterizados, é possível você extrair uma lógica, mas aqui não, aqui é bem plural. Então, eu tenho ainda como contribuinte individual, árbitro de eventos esportivos e seus auxiliares. Tenho membro do Conselho Tutelar, quando remunerado, interventor, liquidante e administrador especial e o diretor fiscal de instituição financeira. Então, aqui são situações, por exemplo, ou de entidades fechadas de previdência complementar, ou de entidades abertas em instituições financeiras. Quando remunerados, esses todos são considerados contribuintes individuais. E aí, nós vamos dar uma olhadinha na instrução normativa número 45. E como eu disse a vocês, ela é a instrução do benefício. Então, o primeiro que aparece aí é o, como contribuinte individual, é a pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade agropecuária. Ele explica, essa atividade agropecuária pode ser agrícola, pastoril ou hortifrute, grangeira. Ou então, o indivíduo, ele explora a atividade pesqueira e extrativista a qualquer título em caráter permanente ou temporário nas seguintes condições. Aí, ele vai colocar, né, no tempo, tá, essa questão do enquadramento. Para o período de 1º de janeiro de 1976, então, 1º de janeiro de 76, até 22 de junho de 2008, que é a véspera da publicação da lei 11.718, essa pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade agropecuária, tinha que exercer a atividade diretamente ou por intermédio de terceiros e com o auxílio de empregado utilizado a qualquer título, ainda que de forma não contínua. A partir de, né, 22, na verdade, 23 de junho de 2008, data da publicação da lei 11.718, eu passo a ter aquela questão da área, da terra. Tá, então, um produtor pessoa física, um produtor rural que exerce atividade, né, pastorio, agrícola, hortifruti, grangeiro, vai ser considerado como um contribuinte individual quando ele exercer essa atividade em área contínua ou descontínua, superior a quatro módulos fiscais. Então, foi um produtor rural, do jeito que ele exercer atividade, não importa. A área sendo superior a quatro módulos fiscais, ele é um contribuinte individual. Quando a área for inferior, igual, né, ou inferior a quatro módulos fiscais, a área é igual ou inferior a quatro módulos, ou ele exercer atividade pesqueira ou extrativista, aí eu vou verificar o seguinte, ele tem auxílio de empregado, são empregados permanentes, aí ele vai ser um contribuinte individual, tá? Ou então, ele exerce atividade por intermédio de prepostos e ele tem, né, parceiros, por exemplo, em área que supera 50%, tá, da sua propriedade. Então, ele vai ser um contribuinte individual. Bom, aqui é uma situação interessante. Eu não deixei quadrinho, tá, mas é o seguinte, eu tenho aqui uma propriedade rural que é explorada em regime de condomínio, tá? Então, eu posso ter o seguinte, assim, eu posso ter uma área explorada em regime de condomínio que ela é toda dividida, tá? Quando eu tenho a exploração de atividade dessa propriedade rural, né, exploração de atividade rural em regime de condomínio, eu vou ter todos os trabalhadores utilizando essa área, tá, sem delimitação. Todos eles trabalham aqui, tá certo? Em outras situações, eu tenho os trabalhadores, cada um no seu quadrado, cada um no seu pedacinho de terra, tá? Eu não tenho as pessoas, tá, usando a terra toda. Cada um explora a sua área dentro do condomínio. O que ele vai nos dizer aqui é o seguinte, que se um desses condôminos aqui, eu vou mudar de cor, tá, opa, se um desses condôminos, ele contratar, aqui, um empregado, certo? De forma permanente, o que vai acontecer? Ele deixa de ser segurado especial e passa a ser contribuinte individual. Então, eu tenho um condomínio, primeira lógica, que eu tenho que ver a área da terra, um condomínio que tem que ter até quatro módulos fiscais. Enquanto esses condôminos não tinham contratado, né, ninguém tinha contratado empregado, eu não tenho nenhuma dúvida que esse grupo de produtores que trabalha, né, nessa propriedade rural, explorada sob a forma de condomínio, tá, são todos segurados especiais. Na hora que um contratar um empregado, se for uma contratação de empregado não permanente, continuam todos como segurados especiais. Mas quando esse moço aqui contratar esse empregado e esse empregado for um empregado permanente, empregado permanente, todos os condôminos vão deixar de ser segurados especiais e vão passar a ser contribuintes individuais. É diferente da situação quando o condomínio é todo dividido. Porque aqui, por exemplo, se esse daqui contratar um empregado, esse empregado só vai trabalhar dentro dessa área aqui, vocês concordam? Tá, não vai, por exemplo, esse empregado aqui trabalhar pra esse outro moço aqui. Agora, quando é um condomínio sem delimitação de áreas de exploração, um deles aqui, esse aqui, contratou um empregado permanente, tá, esse empregado vai acabar atendendo a ele e aos demais. E aí, todos eles vão se tornar contribuintes individuais, mesmo que a área seja até quatro módulos fiscais. Então, é segurado na categoria de contribuinte individual, tá, cada um dos condôminos de propriedade rural que explora a terra com cooperação de empregados ou não, havendo delimitação formal da área definida superior a quatro módulos fiscais. sendo que não havendo delimitação de área, todos os condôminos assumirão a condição de contribuinte individual, salvo prova em contrário. Então, aqui é o seguinte, quando a área for superior a quatro módulos fiscais, aí não tem jeito. Quando eu tenho, tá, a área superior a quatro módulos, eles serão todos contribuintes individuais. Quando a área é inferior a quatro módulos, eu verifico se há contratação de empregados, que daí eu vou ter que investigar se o empregado é permanente ou não, tá? Então, é contribuinte individual cada um dos condôminos de propriedade rural que explora a terra com cooperação de empregados ou não, tá? Quando houver delimitação de área superior a quatro módulos fiscais. Por exemplo, se cada pedacinho desse fosse de cinco módulos fiscais, tá, eles seriam contribuintes individuais, não tem jeito, tá? Se a terra como um todo fosse, tá, vamos tirar aqui, se essa terra como um todo fosse superior a quatro módulos, fosse cinco módulos fiscais, aí eu nem piscaria, a terra como um todo é superior a cinco módulos fiscais, eles serão contribuintes individuais, ok? Então, cada um dos condôminos que explora terra com cooperação de empregados ou não, havendo delimitação formal da área definida superior a quatro módulos fiscais. Sendo que, não havendo delimitação de áreas, todos os condôminos vão ser contribuintes individuais quando eu vejo que a área é superior a quatro módulos e que existiu aí uma contratação, por exemplo, tá, ou que existiu em área inferior a quatro módulos contratação de empregado permanente, tá? Bom, também é considerado contribuinte individual o mar isqueiro que sem utilizar embarcação pesqueira exerce atividade de captura ou distração de elementos animais ou vegetais que tenham na água seu meio normal mais frequente de vida na beira do mar, no rio, na lagoa. Olha só o que nos interessa aqui, o mar isqueiro com auxílio de empregado em número que exceda a razão de 120 pessoas dia dentro do ano civil. Então, 120 pessoas dia seria o desembolso de mais de 120 diárias. Então, o mar isqueiro que tenha empregados permanentes, ele será um contribuinte individual, tá? Aqui é o garimpeiro, tá? O garimpeiro que trabalha no garimpo em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de preposto, com ou sem auxílio de empregados utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua, ele vai ser um contribuinte individual, tá? É aqui, né, a questão de explorar a atividade, seja o garimpeiro, seja o produtor por intermédio e preposto, quando na condição de parceiro ou torgante, esse indivíduo vai exercer atividade agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais por intermédio de parceiros ou meiros, tá? Também aqui aparece o religioso na instrução normativa, tá? Síndico ou administrador eleito que receba remuneração ou então que esteja isento da taxa de condomínio. Um síndico de condomínio, quando ele está isento de taxa de condomínio, eu considero também como sendo contribuinte individual segurado obrigatório, tá? Isso, tá? A partir de 6 de março de 97, esse síndico remunerado ou isento da taxa de condomínio, ele é um contribuinte individual. No passado, antes de 97, ele era facultativo, tá? Vamos lá, o que mais que eu tenho aqui? Também é segurado na categoria de contribuinte individual, nós já vimos. Notário, tabelhão, oficial de registro, registrador titular de cartório, desde que não remunerados pelos cofres públicos, tá? Médico residente de que trata a lei 6.932, eu disse que não era essa, é essa, mas com a redação dada pela lei 10.405, essa lei foi alterada, portanto. Então, residente é considerado contribuinte individual, seja o médico residente, seja, né, o psicólogo que tá fazendo residência, seja o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, os outros profissionais também da área de saúde que tem residência, né, multidisciplinar, são considerados contribuintes individuais. árbitro de jogos desportivos e seus auxiliares são considerados contribuintes individuais, o membro de cooperativa de produção e o membro de cooperativa de trabalho são contribuintes individuais. Tenho ainda o pescador, nós já explicamos, que trabalha em regime de parceria, ameação, arrendamento, quando se trata de parceria, de 6, mais de 6 até 10 toneladas, eu já encontro esse pescador que está na condição de parceiro ou otorgante como contribuinte individual e acima de 10 toneladas esse pescador parceiro ou otorgante ou otorgado, aí não importa, também vai ser contribuinte individual, tá? Membro do conselho tutelar quando remunerado, interventor, liquidante, administrador especial e diretor fiscal de instituição financeira, remunerado, são contribuintes individuais, tá? é pessoa física para prestar serviço em campanhas eleitorais por partidos políticos ou por candidato a cargo eleitivo, seja a contratação direta ou por meio do comitê financeiro, então esse pessoal que trabalha para os partidos aí ou para os candidatos nas campanhas políticas são contribuintes individuais, são considerados contribuintes individuais desde que receba remuneração decorrente do trabalho na empresa, aí vem titular de firma individual, urbano ou rural, que é o empresário individual, todos os sócios na sociedade em nome coletivo de capital indústria, sócio administrador, sócio cotista e o administrador não empregado na sociedade limitada, urbana ou rural, membro de conselho de administração e o diretor não empregado, membro do conselho fiscal de sociedades por ações, tá? E aí se considera diretor não empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, ele é eleito por a Assembleia Geral de Acionistas para cargo de direção nas sociedades anônimas e não mantém as características inerentes à relação de emprego, tá? Então não mantém as características inerentes à relação de emprego. Também, né, é contribuinte individual o associado eleito para cargo de direção em cooperativa associação entidade de qualquer natureza ou finalidade desde que receba remuneração pelo exercício do cargo. Síndico de massa falida, administrador judicial e o comissário da concordata quando remunerado são contribuintes individuais. O aposentado que vai ser magistrado da justiça eleitoral, contribuinte individual. O brasileiro civil que trabalha no exterior para o organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo quando não tem a regime próprio, tá? Quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a um ou mais empresas, fazendas, sítios, chacras ou a um contribuinte individual em um mesmo período ou períodos diferentes sem relação de emprego, tá? Já vimos esse 21, né? Vamos lá? Bolsista da Fundação Habitacional do Exército contribuinte individual diarista, né? Pessoa que por conta própria sem vínculo empregatício ela presta serviços de natureza não contínua a pessoa família no âmbito residencial em atividades sem fins lucrativos. Condutor autônomo de veículo rodoviário aquele que exerce atividade auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, tá? Também aqui aquele que trabalha como comerciante ambulante, tá? O feirante comerciante também temos a pessoa física que edifica obra de construção civil com fins lucrativos o micro empreendedor individual, tá? Certo? É considerado aí um contribuinte individual individual esse limite tem que ser atualizado tá bom? Agora também lembrar que o micro empreendedor individual ele pode ter um único empregado tá? Isso é algo que depois a gente vai examinar então ele é contribuinte individual e ele tem um segurado empregado a seu serviço aqui temos uma ressalva que é a seguinte o correspondente internacional autônomo assim entendido trabalhador de qualquer nacionalidade que presta serviço no exterior sem relação de emprego a diversas empresas ele não poderá ser considerado segurado obrigatório da previdência brasileira ainda que uma das suas tomadoras de serviço um dos seus contratantes seja sediado no Brasil considerando que a mencionada previdência social aplica-se a trabalhadores que prestam serviços autônomos dentro dos limites do território nacional então esses correspondentes internacionais autônomos mesmo que prestem serviço a uma empresa sediada no Brasil não são segurados obrigatórios da previdência social e aqui nós encerramos essa nossa aula até a próxima a próxima Tchau, tchau.